O governo federal identificou erros e suspendeu o repasse de recursos do mês de outubro para equipes de saúde da família, de saúde bucal e de agentes comunitários de saúde em 24 estados por duplicidade de cadastro. Segundo o Ministério da Saúde, a medida não representa a interrupção dos programas Estratégia Saúde da Família e do Brasil Sorridente nesses locais. A transferência dos recursos será reestabelecida assim que os gestores locais comprovarem que as inadequações foram solucionadas. Legenda por Sônia Ruberti